Olá, sejam bem-vindos ao canal Tudo Sobre Economia e hoje vamos falar da mudança da taxa Selic que está em 11,75, quais os melhores investimentos nesse momento de redução de taxa de juros. Mas antes, por favor, deixe seu like nesse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para estar por dentro de todo o conteúdo que eu coloco aqui. Sempre quando abaixa a taxa de juros, a gente sempre tem aquele mesmo questionamento. Onde é o melhor local para investir, visto que a taxa de juros está numa tendência de cair aí ao longo dos meses. Sempre eu falo, a Selic, se ela tiver mais do que dois dígitos, ainda assim é relevante colocar boa parte dos seus investimentos. Se você for seguro, se você for uma pessoa que não gosta, não tem apetite a risco, coloca na taxa Selic que vai render muito. Hoje uma rentabilidade média da Selic já descontada o imposto de renda ao ano está ficando na casa de 9,7%. Isso dá aproximadamente 0,93% ao mês, o que é uma ótima rentabilidade, principalmente em momentos onde você preza pela segurança e aversão a risco. Mas a gente sempre fala também que a Selic, acima de dois dígitos, com uma rentabilidade muito boa, abre boas oportunidades no mercado acionário. Por quê? Quando você tem a taxa de juros muito alta, boa parte do capital vai para a segurança. Ninguém quer apostar muito, principalmente no cenário de estabilidade política e econômica no país, com muitos fatores relevantes acontecendo no mundo, como guerra na Ucrânia, guerra em Israel, um possível conflito na América do Sul entre Guiana e Venezuela. Isso acaba impactando demais na segurança dos investidores ao investir. Então hoje a rentabilidade fixa promove essa segurança para quem tem um dinheiro parado e quer investir, prefere não entrar no mercado acionário. Mas aí que surgem as grandes oportunidades, visto que a segurança é um ponto para a maioria das pessoas, só que tem gente que pega boa parte do capital e vai buscar alternativas no mercado, visto que o mercado também está precisando de dinheiro para injetar na economia e as grandes oportunidades surgem de momentos de crise. E no CDI? Quanto que está rendendo hoje no CDI se você for botar num banco que rende 100% do CDI? Hoje 100% do CDI está dando 11,66%, 90% do CDI 10,49% e hoje se você for descontar a inflação que está em 3,87%, você tem aí uma taxa real de 100% do CDI de 7,5% ao ano. A Douglas e a poupança. A bendita poupança hoje está em 6,17% e descontada a inflação 2,21%. A poupança está positiva no ano. Várias vezes a gente fala aqui quando a inflação está alta que a poupança tem rendimento negativo. Dessa vez a poupança está em rendimento positivo de 2,21% no mês. Se você for ver, a rentabilidade real da poupança é 0,2% ao mês e da Selic 0,6% ao mês. É claro que são vários fatores para você analisar na hora de alocar seu investimento. A gente sempre fala que bancões têm uma rentabilidade muito menor do CDI. Então tem banco que bota aí 110% do CDI, 130% do CDI, acaba sendo mais atrativo do que o próprio Tesouro Selic visto que a liquidez acaba sendo diária. Você deixa o seu dinheiro parado lá e já vai rendendo automaticamente. Isso é uma ótima alternativa para você deixar o seu dinheiro que está parado, não quer ter o trabalho de fazer uma alocação dentro de uma corretora. Então você consegue sim fazer bons aportes mensais fazendo ali os 100% do CDI, 130%, 140% do CDI. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar aí com quem você acha que precisa ouvir esse conteúdo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.